Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui gravar O vídeo aqui do De uma historinha aqui no Gacha Life Só que Eu vou parar um pouquinho De fazer historinha no Gacha Club Mas eu vou voltar também Mas Essa hoje é de Gacha Life Então Vamos para a historinha e vamos ver se vocês vão gostar Vamos nessa Ai meu Deus do céu Foi difícil Eu voltar aqui pra casa Mas Mas prestou bem Mas que bom que eu tô Com essa roupinha nova Então eu tô indo nessa Tchau 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 Prontinho Eu Voltei pra cá Então Eu vou indo pra casa Porque pode escurecer Tchau 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 Pronto Pronto Agora eu vou descansar um pouquinho Na minha cama Não dá Só que eu sou a Julinha do canal Família Alves Mas eu não posso Cochilar agora Eu tenho que ir pra rua Meu Deus Meu Deus O que que tá aparecendo aqui Um portal Uai Quem é você? Quem sou eu? Você não sabe quem sou eu não? Ei Quem são vocês? Eu não sei quem Você é da Do canal Família Lima Né? Eu Eu não Eu não sou do canal Da Família Lima Nada E você é do canal Da Família Alves? Eu não Como a gente Tá aqui nesse universo A gente apareceu aqui do nada Cara Mas a gente Mas a gente Tem que trabalhar em equipe Mas explicam aqui Como a gente Veio parar aqui O que que tá acontecendo? Gente Eu tô chamando vocês PT1 PT2 Peraí Eu achava que você Era PT2 Que? Eu não sou a PT2 Para de discutir as duas Escuta a PT1 Tá na cara Que a gente Não sabe o que que a gente Tá fazendo Então Na verdade A gente tem que trabalhar em equipe Sem querer me gabar Mas me gabando Eu fui dos Vingadores Dos Vingadores? Ha 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 Como assim Você era Você era os Vingadores? Tudo bem Nós Mas nós Temos que trabalhar em equipe Eu não sei trabalhar em equipe Você pode me ajudar? Posso sim Então vamos nessa Você topa? Topo PT1 PT2 PT3 Vamos nessa Agora Soltem as teias Pronto A gente tá aqui Agora Agora podemos Apertar Agora Podemos só Apertar esse botão E nós Duas Voltamos Para o universo Aperta Apertei Bom Julinha Foi legal Conhecer você Gostei muito De trabalhar em equipe Com você Também gostei Agora tenho que ir Tá bom Valeu Dudinha Fui Sua vez Tudo bem Vamos nessa Eu vou sentir Saudade Julinha Também vou sentir Saudade Mas você tem que ir Pra casa Tudo bem Tchau Tchau Agora sim Agora sim Posso Cochilar Então gente Foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá o like E ativa o sininho Então foi isso Tchau 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 Tchau